A resposta é que eu vivo de milagres Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei vai ser perfeito Como tudo que Ele faz Não, não há lugar Não há lugar melhor Que o lugar que eu sinto Que o Senhor está Só nesse lugar Que o medo perde a vez E dá lugar à fé Capaz de me levar A paz que excede todo entendimento Quem vê de fora não entende Como é que estão de pé Como eles conseguirão E a resposta é que eu vivo de milagres Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei vai ser perfeito Como tudo que Ele faz Não, não há lugar Não há lugar melhor Que o lugar que eu sinto Que o Senhor está E só nesse lugar Que o medo perde a vez E dá lugar à fé Capaz de me levar A paz que excede todo entendimento Em vez de fora não entende Como é que estão de pé Como eles conseguirão Conseguirão E a resposta é que eu vivo de milagres Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei vai ser perfeito Como tudo, como tudo que Ele faz A resposta é que eu vivo de milagre A resposta é que eu vivo de milagres A resposta é que eu vivo de milagres E dessa vez vai ser mais um milagre E eu não sei como Deus irá fazer Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei vai ser perfeito Como tudo que Ele faz Eu sei o que Deus irá fazer 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 Obrigado.